Olá, olá! Eu sou Murilo Vicentim e bem-vindos ao canal São Paulo Vibes, o canal que mostra, com todos os detalhes, as estradas do estado de São Paulo. Pois bem, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para você um fato inusitado que aconteceu no Rodanel Mário Covas nesta sexta-feira à tarde. Eu estava ali no Rodanel, também conhecido como SP-21, por volta das 17 horas, e ali aconteceu um acidente feio que vocês verão daqui a alguns instantes. Mas antes de mostrar esse evento, eu vou passar alguns dados aqui sobre o Rodanel para aquelas pessoas que não têm o hábito de pegá-lo ou que não conhecem a história do Rodanel. Mas, de maneira bastante resumida, o Rodanel é um anel viário que tem aproximadamente 180 quilômetros. Contudo, esses 180 quilômetros não estão totalmente construídos. Temos hoje aproximadamente 130 quilômetros construídos que estão sendo usados especialmente pelos caminhões que evitam de trafegar na Marginal Pinheiros e na Marginal Tietê. Porque essas regiões, para quem não conhece São Paulo, são trechos com muito trânsito, com muito congestionamento. Então, os caminhões pegam o Rodanel justamente para evitar esses trechos onde há um grande fluxo de veículos automotores. E esse anel viário tem por objetivo escoar a produção e permitir uma melhor circulação dos carros e caminhões. E justamente, ele passa em municípios da região metropolitana de São Paulo, sem necessariamente cruzar a cidade de São Paulo. No caso, aqui em Mauá, nós estamos no trecho leste. Mas temos o trecho oeste, o sul e o norte está em construção. A velocidade limite no Rodanel é de 100 quilômetros por hora para carros. No geral, a qualidade do asfalto agrada, ainda que haja alguns remendos aqui e acolá. Mas, em relação a muitas estradas do Brasil, o asfalto possui uma boa qualidade. Ah, e só por curiosidade, vocês viram uma grande estrutura? Nós passamos por baixo dela? Este é uma ponte construída para a passagem dos trens da linha turquesa da CPTM. Esta é a linha 10. E no caso, nós estamos aqui entre as estações Guapituba e Ribeirão Pires, da linha turquesa. E como vocês podem ver, chegamos ao local do acidente, que inclui um capotamento. Se vocês observarem o lado direito da tela, vocês podem notar um carro tombado. Eu não sei se o acidente foi fatal ou não. Eu espero que não tenha sido o caso. Mas, apesar do bom estado da estrada, acidentes acontecem especialmente em casos onde há imprudência, negligência ou imperícia. De toda maneira, temos que tomar cuidado nas estradas, pois as vidas são preciosas. E estamos aqui, diante deste pôr do sol, e como bem sabemos, o sol está coberto por conta desta densa camada de poluição que nos atinge. É visível nas imagens que o ar está bastante denso, bastante poluído, e isto compromete a nossa saúde em demasia. Bom, nós estamos aqui entrando na saída do Rodonel para a cidade de Mauá, a um pedágio. De todo modo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês se interessarem mais por este tipo de conteúdo, deixem aí o seu comentário abaixo. E não esqueça do seu like. O seu engajamento é fundamental para a continuidade deste trabalho. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.